Boa tarde a todos do Café com Poesia. Vou cantar aqui para vocês, Xalana. Lá vai uma xalana, bem longe se vai. Vai buscando o remanso do rio Paraguai. Oh, Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oh, Xalana, vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tens razão. Fui ingrato, eu feri o seu meigo coração. Fui ingrato, eu feri o seu meigo coração. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oh, Xalana, vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tens razão. Fui ingrato, eu feri o seu meigo coração. Fui ingrato, eu feri o seu meigo coração.